Delícias da Cozinha. Oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é brigadeiros com leite condensado e creme de leite Jussara. Para o brigadeiro de leitinho, você vai precisar de uma caixinha de leite condensado Jussara, uma caixinha de creme de leite Jussara, quatro colheres de sopa de leite em pó, duas colheres de sopa de manteiga. Modo de preparo. Em uma panela, despeje o leite condensado Jussara e o leite em pó. Misture até dissolver. Acrescente a manteiga e mexa até derretê-la. Despeje o creme de leite Jussara e misture. Ligue o fogo baixo e mexa. Quando o brigadeiro desgrudar do fundo da panela, já está pronto. Despeje o brigadeiro em um prato untado com manteiga. Leve à geladeira por uma hora. Para o brigadeiro de chocolate, você vai precisar de uma caixinha de leite condensado Jussara, uma caixinha de creme de leite Jussara, uma barra de chocolate meio amargo em pedaços, duas colheres de manteiga, granulado para decorar. Modo de preparo. Em uma panela, em fogo baixo, despeje o leite condensado Jussara. Coloque o chocolate em pedaços e misture até dissolver. Acrescente a manteiga e mexa até derretê-la. Despeje o creme de leite Jussara e misture. Quando o brigadeiro desgrudar do fundo da panela, está pronto. Despeje o brigadeiro em um prato untado com manteiga. Leve à geladeira por uma hora. Hora de enrolar os brigadeiros. Pegue um pouco do brigadeiro de leitinho e faça bolinhas com as mãos. Cubra com o leite em pó. E depois de fazer as bolinhas com as mãos, é só cobrir com um granulado. E está pronto! Brigadeiros com leite condensado e creme de leite Jussara. Bom apetite!